Eu já volto trazendo a reportagem da história do seu José, viu? Seu José, de 80 anos, levou um tiro na cabeça. Quatro pessoas teriam participado da morte dele, inclusive dois adolescentes. Seu José namorava uma menina de 14 anos. O namorado da menina, que tem 16, não gostou da história. Decidiu matar pra roubar a casa do seu José. Reportagem completa, Fona Quadrada. Foram apreendidos dois adolescentes, uma garota de 14 anos e um namorado dela de 16. E presos a irmã da adolescente, Lucineia Monteiro dos Santos, de 25 anos, e o cunhado da menor, Jonathan Fernando Sobral, de 26. A polícia trabalha com a hipótese de crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Existe também o fato de que a menor de 14 anos mantinha um relacionamento com a vítima com o consentimento da família. O fato é que o idoso teria pressionado a menor para se casar. O namorado dela ficou sabendo e isso teria motivado o crime. Mas ainda está sendo apurado essa versão pela polícia civil. Durante coletiva, o delegado Erasmo Cubas deu detalhes da ocorrência que aconteceu na manhã deste domingo, que resultou na prisão dos quatro envolvidos e na apreensão da arma usada no crime, uma espingada calibre 22. Depois de analisados os elementos e ouvidas das pessoas, tanto testemunhas como suspeitos, nós chegamos à conclusão que se tratava de um crime patrimonial, um crime de roubo seguido de morte, no qual vitimou o senhor de 80 anos e as pessoas tinham ali interesse inicialmente de subtrair o patrimônio dele. A delegada Thais Bessa explicou por que o caso é investigado como crime de latrocínio. Havia um conluio prévio, tanto do roubo quanto do resultado morte. Portanto, a classificação procede no latrocínio. Então, eles combinaram que assim procederiam, chamaram o cunhado e também a irmã da vítima para irem juntos ao local, entraram ao local e começaram a seduzir, conforme a própria declaração delas, a vítima fatal. Enquanto a adolescente foi para o quarto e lá pegou a arma utilizada no crime e passou pela janela para o seu parceiro, para o seu namorado, que é autor do disparo da arma de fogo. Pois bem, enquanto isso, a irmã da vítima, maior de idade, permanecia seduzindo o idoso e também colocando remédio em sua bebida. A senhora teria subtraído dos seus bolsos a quantia de 400 reais, assim aponta, e posteriormente a vítima, a menor, teria ficado ali no local e o outro menor de idade, na parte externa da casa, teria efetuado o disparo na cabeça da vítima. Depois de tirar a vida do idoso, o grupo teria feito uma festa com o dinheiro roubado da vítima. Thaís destaca a frieza dos envolvidos no crime. Eles teriam, com o próprio dinheiro subtraído, comprado a carne e as bebidas do churrasco. Portanto, isso demonstra a frieza dos autores e dos menores apreendidos. As provas e os depoimentos revelam que o crime foi premeditado e que o grupo foi até o sítio do idoso já com a intenção de matá-lo. Crime premeditado, maldade tremenda, viu?